O Stephen King, ele tem alguns problemas em termos de narrativa? Caraca! Eu não consigo tomar água sem babar. É impressionante isso. Caraca, a maior babona da Twitch, cara. Que ódio! E eu tava concentrada, tá? Eu vou comprar um canudo. Um canudo de metal. Caraca, essa foi feia, hein? Cheguei no trono da blusa. Saco. Você tava confiando? Eu tô bem. Eu também tava confiando que tá certo, mas... Não deu.